É o TIG! Versão Pagodão Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai pagando o xerecão, enquanto eu aperto o ping Melhores amigos, pode gravar aquele videozinho Então se prepara, vai ver fazendo assim Vai dar pro pagode, amassa, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, o jeitinho que ela desce Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, o jeitinho que ela Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetan, enquanto eu aperto o ping Melhores amigos, pode passar aquele videozinho Então se prepara, vai ver fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, o jeitinho que ela desce Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, o jeitinho que ela desce Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o xeretão, enquanto eu aperto o ping Melhores amigos, pode gravar aquele videozinho Então se prepara, vai ver fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, o jeitinho que ela desce Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, o jeitinho que ela desce Faz amor, eu tô no planche E eu tô pra mano, você tá mano